Música Mais de 10 mil pessoas do estado de São Paulo receberam as chaves das novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida E o residencial de Catanduva foi o primeiro a ser entregue com creche, escola, unidade básica de saúde e posto policial Veja agora na reportagem Música Durante anos a Daniela sonhou com a casa própria Um sonho que parecia distante enquanto ela trabalhava na roça cortando cana para criar os cinco filhos Mas o grande dia chegou e da casa de três cômodos em que pagava 400 reais de aluguel Ela diz que não vai sentir saudades Música Espera tanto para ter uma casa, né? Eu nunca tenho E agora eu fui beneficiada na casa própria e estou muito feliz Música Daniela é uma das contempladas com uma casa no residencial Nova Catanduva 1 em Catanduva no interior de São Paulo O conjunto habitacional tem 1.237 casas distribuídas em uma área de 586 mil metros quadrados O equivalente a quase 60 campos de futebol E conta com infraestrutura completa Além de equipamentos comunitários construídos em parceria com os governos estaduais e municipais As ruas são asfaltadas Tem rede de água e esgoto, drenagem, energia elétrica e pontos de ônibus Além disso, os moradores vão poder matricular os filhos bem perto de casa Tem creche novinha com brinquedos ainda na embalagem e toda adaptada para receber pessoas com deficiência No começo, 151 crianças vão ocupar esses espaços Nós estamos colocando na creche o que há de melhor para as crianças Vocês olhem, não só em termos da sua construção, das suas salas, do seu berçário Mas também com a ajuda do prefeito, colocando todo o equipamento para poder receber as crianças A mesma estrutura da creche tem na escola para os meninos e meninas do ensino fundamental E se os moradores precisarem de atendimento médico, também tem UPA por aqui E um posto policial para garantir a segurança da população Na hora do lazer, os moradores podem se divertir nas praças e nos parques infantis E também ficar em forma em qualquer uma das seis quadras de esporte Na academia a céu aberto ou nos três quilômetros de pista de caminhada Todos instalados dentro do residencial Nova Catanduva 1 Na porta de casa para dentro, os moradores terão dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço São 43 metros quadrados de área construída E todas as casas têm equipamentos para captar a energia solar Aquecimento solar térmico que tem nos telhados de todas as casas E essa água quente é importante porque a pessoa não vai pagar conta de luz com ela A creche está aqui perto, a escola vai estar aqui perto O posto de saúde vai estar aqui dentro do residencial E o posto de segurança também A partir de amanhã, por essas ruas vão passar caminhões de mudança Trazendo os sonhos de quem esperava um dia ter a casa própria Naquela creche, na escola que fica ao lado Os alunos vão ter o primeiro dia de aula E o posto de saúde que fica logo atrás vai estar aberto para atender os moradores E o posto de saúde que fica logo atrás vai estar aqui dentro do residencial E o posto de saúde que fica logo atrás vai estar aqui dentro do residencial Legenda Adriana Zanotto